E aí, aqui é o Kaze, só alegria? Espero que sim, bom, nesse vídeo eu trago uma gameplay de World's Ani Mobile no modo multiplayer que eu tava inspirado e por ironia quis o destino que... Bom, assistam a Play. Se gostou, deixe seu likezinho, compartilhe com seus amigos e curte esse jogo e se for novo se inscreva aí no canal, beleza? Tamo junto, valeu e falou! Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí